Você acha que eu não conversaria com o Bolsonaro? Na hora, se ele quiser vir aí, na hora eu conversaria, assumar. Eu acho que ele viria, hein? Muita oportunidade, na minha opinião. O que você perguntaria pra ele? Nossa, eu perguntaria muita coisa pra ele, cara. Primeira pergunta pra ele. Por que que tu peidou?